Bom, o fake cover consiste em atrasar ou dropar o combo em alguns milissegundos, fazendo assim com que o efeito de cover especial seja cortado e o personagem do oponente tenha uma troca normal ao invés de uma entrada por cover change. Porém, como ele vai entrar normalmente, só abre espaço para ele esquivar se você atrasar muito o combo como vocês virão agora. E claro, o oponente também pode prever o fake cover, em vez de trocar de personagens esquivar direto, sem trocar, então sempre faça com alguma certeza de que seu oponente vai trocar. Temos algumas outras variações do fake cover, como as que estou mostrando agora e que estão suscetíveis aos mesmos tipos de erro. Se você dropar muito o combo, atrasar muito o combo, o oponente pode esquivar, tanto quando eu trocar de personagem, quanto no combo direto. E temos o fake cover, digamos que mais ousado. O fake cover mais arriscado, que é você fazer com especial move ou ultimate. E as duas melhores opções são atrasar o combo de longe, você espera um pouquinho ali e faz de longe com um dos fake covers que eu já mostrei. Ou fazer ele de média distância, que é até, digamos que um pouco mais fácil. Claro, está aparecendo os exemplos aí para vocês também. Eu recomendo vocês fazerem de média distância, quando está de longe é um pouquinho mais fácil de errar. Você tem um cálculo exato ali da distância de tackle, quando você consegue fazer ele de média distância. Então, é isso que eu aconselho. 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 Então, é isso que eu aconselho.